E ae galerinha do youtube, quem fala o Luciano, quer dizer mais um vídeo pra vocês Hoje eu vou estar mostrando pra vocês a GST que abriu aí hoje E eu vou estar mostrando aí também como participa Vocês vão vir aqui e vocês vão selecionar os membros que vocês tem Eu acho que é 5 membros por aí Você escolhe os membros, aí você pega eles e vocês vão lá na GST Ali embaixo, que eu estou mostrando daqui a pouco Esse aqui são os membros que eu selecionei aí, só pra mostrar pra vocês Aí aqui vocês vão pra cá, é a GST, na escadinha aqui embaixo Vocês vêm pra cá, aí é tipo um torneio da bater arena Vocês vão vir cá, aí sua vida tem que ser qualificada Você vai poder conseguir entrar numa área lá onde tem um presente Eu não sei muito bem se fica, é um presente que você ganha lá Mas tem que ficando lutando em sua guilda aí Aí as guilds qualificadas vão poder entrar lá Vocês vão poder ter prêmios especiais, né? Então vocês escolhem uma guilda aí boa E pessoas boas em SPY E tem sua equipe pra lutar aí Vocês podem ver, eles estão lutando aqui, ó Aí você pode, aí você seleciona essa segredinha que tá aqui dentro Pra participar do torneio Aí você aperta lá naquela Nessa espadinha embaixo Vocês vão poder participar do torneio da guilda Você pode ver que tem um monte de guilda aqui diferente, né? Vocês escolhem, então é só vocês escolhem sua guilda Vem aqui e apertar na espadinha Aí a guilda toda vem pra apertar na espadinha Então isso daí foi um vídeo Só se vocês têm gostado E... E falou galerinha, espero que eu tenha informado vocês aí Falou!